Hoje é um dia comum e a gente vai dar uma volta no nosso bairro aqui na China e você vai juntos. Precisa ir lá na universidade pra comer um hambúrguer, vamos passar no mercado, cortar cabelo, comprar umas frutas. Coisa que a gente faz com frequência. E você vai passear com a gente. Bora lá? Ó, essa pracinha aqui é uma pracinha que a gente vem com alguma frequência pra dar uma volta com o nosso nenê de um ano, que agora tá em casa dormindo, né? Às quatro da tarde, ela mente cheia de criança. Ó, sempre fica um pessoal aqui sentadinho. Cheio de verde e tem esse espaço. Eu acho que o condomínio da China é bem agradável, né? Tem perto de espaço de gente também. Eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo, e você tá na Pula-Muralha, então se você não tá inscrito, já se inscreve aí no canal. E eu sou assistente chinesa da China mesmo e também sou professora de chinês e você pode aprender comigo com esse e-book que é gratuito. Muito bem, a gente já tá dentro da universidade aqui agora e logo aqui perto do portão que a gente entra já tem alguns restaurantezinhos, quer ver? Tem um aqui que tem um hamburguinho barato e gostoso, que é lá que eu vou comer hoje. Sim, aqui é engraçado, o hambúrguer é mais de frango, porque as pessoas adoram frango. Mas ainda tem carne, né? Então serve pra todo mundo. Depois vamos dar uma passadinha lá na pracinha da biblioteca. Toma um café ou um nai cha, que é chá com leite. Aqui ó, aqui ó, da promoção. Esse da promoção aqui é bom. Ó, tá escrito aqui, Han Bao Gong Cha, fábrica de hambúrguer. Vamos lá. A vantagem de comer dentro da universidade é que as coisas são mais baratinhas, né? Então o que temos no cardápio esse? É promoção boa? O que você pegou é promoção aqui, ó. Só que é tipo um hambúrguer de carne é 18, toda segunda a sexta. Um hambúrguer, batata frita e refrigerante. Kô, kô, kô. Tem uns mais baratinhos ainda, né? Esse daqui por exemplo, ó, 14. 14 é frango, porque é o que vende mais. E tem esse, ó, 12. Tudo isso é 12. É frango também. O meu veio aqui ó, veio a batatinha, veio um refrigerante. E vamos abrir. Opa, derrubou a batatinha. Tá bom, né? O peixe legal aqui é que vem com... Ah, é uma mostarda. Não, não é uma mostarda. Duas luvinhas. Então você não precisa nem limpar a mão. Sim. Você vai colocar? É, claro que eu vou. Se vê, eu... É pra colocar, né? É. Uau, 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 uau. Bora comer e ver se tá gostoso. E esse você pediu o quê? Coca-Cola, que na verdade é Pepsi. E esse patata eu não acho muito gostoso. Eu gosto mais do Brasil. E esse é muito seco. Seco demais. Hummm, não, 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 não. Só uma coisa. Os pais, se estão em casa, né? E quando eles estão em casa, eles dominam a cozinha. E eles fazem todas as refeições, cozinham. E é gostoso. Mas eu às vezes fico com saudade de comer comida que não é deles. Tipo isso. Hummm, gostoso? Vamos ver. Tem o quê? Hambúrguer, tomate, alface, queijo. Chu-tiao. Você gosta? Gosto. Pode comer. Eu sempre como o hambúrguer primeiro e a batata depois. Ah, é? Isso é polêmico. Tem gente que gosta de comer a batata primeiro e o hambúrguer depois. Você que tá assistindo aí, você come primeiro a batata ou primeiro o hambúrguer? Eu como batata primeiro. Então já sou contrário do Lucas. E aqui veio um banjie shasu, que é ketchup. Você gosta no hambúrguer? Também. E na batata também. Então, toma. Uou, o hambúrguinho comido, hein? O hambúrguinho tava bom, agora vamos pro cafezinho. Tem um café que chama Good Me. Eu amo o nome desse lugar. Todo dia a gente fala esse Good Me, porque essa tradução é muito estranha. Em chinês, ele até tem um nome bonito. Chama Gu Min, tipo Gu é antigo, Min é chá. O chá é antigo, só que em inglês fica Good Me. Eu quero muito saber por quê. Eu acho que é pelo som, né? A gente agora vai tomar um cafezinho. A gente acabou de comprar pelo celular. Chega em três minutos que tá pronto. Então a gente tá indo pra lá. E agora provavelmente é um horário de troca de aula dentro da universidade. Aham. E tá cheio de alunos caminhando. É engraçado a universidade, né? Parece um lugar tão tranquilo, quietinho assim. Aí de repente tem alguns horários que as pessoas aparecem assim, do nada. Aparecem do nada, né? Eu também estudei na universidade. É que as pessoas moram aqui dentro. Então quando o pessoal tá todo mundo na sala de aula, não tem ninguém. Aí termina a aula, apareceu do nada. Também criou um ambiente bem gostoso dentro das universidades. Tem bastante árvore, tá vendo? E elas ficam bem silenciosas, com pouco carro passando, né? Então são lugares agradáveis, geralmente. Hoje a gente já tem muito motinho. Isso às vezes me incomoda. Ah, verdade. Aí é mais uma. Te incomoda, mas tá pensando em comprar uma, né? Todo mundo tá usando, né? Eu posso usar também. A gente também comprou cafezinho bem na hora da troca de aula, né? Olha a galera que tem aqui. Sim, todo mundo quer. Não, mas a pessoa tá comprando comidinha também. Ah, o meu tá ali, ó. Já vi. Tem um bolinho. Ah, você comprou um bolinho? Comprei um bolinho. Eu não ia comprar um bolinho, mas eu fui pagar e ele falou assim, você não quer comprar um bolinho junto? Você foi influenciado pelo... Esse bolinho tá com uma cara boa. Aham. Ele perguntou agora, tá? A palavra é tipo, levar embora. Mas eu falei, não precisa. Vamos aprender uma palavra muito útil, que é café. É café. É muito fácil, né? Café. Inclusive, tá escrito ali, ó. Tá vendo aqueles quatro ideogramas? Os dois de baixo querem dizer café. Isso, café. Muito bom esse café. Então, vamos dar uma voltinha lá na biblioteca pra tomar o nosso café. A gente ainda tem que fazer um vídeo aqui na universidade, mostrando a universidade pra vocês. Mas eu lembro muito bem dessa quadra aqui. Eu estudei aqui em 2012, né? Todo dia, seis e meia da manhã, eu acordava e ficava sentadinho ali, naqueles branquinhos, olhando o pessoal fazer tai chi chuan aqui. Que é tai chi chuan. É muito comum de manhã aqui na China, nos parques ou nas praças. Minha mãe mesmo faz. Dava uma paz. Aí eu tentei fazer o tai chi, né, um tempo. Aí já não tinha mais paz, porque é muito mais pacífico de ver do que de fazer. Quando você faz, é um negócio forte. Tipo yoga. Parece fácil. É, parece fácil. Mas não é fácil, não. Tem que ter um bom preparo físico. Agora toma seu café. Então, isso daqui tem duas coisas muito brasileiras aqui dentro, né? Que é café e coco. Eu não sei porque aqui no Brasil a gente não tem leite de coco, igual tem aqui muito leite de coco. E eles misturam o leite de coco e o café e dá essa delícia aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o leite de coco embaixo, o café em cima. Eu não entendo também uma coisa. Esse café é gelado, por que ele colocou esse negócio pra quente? Porque se você tirar, você sente que é gelado, aí gela a mão, então isso é pra proteger. É, eu acho que não precisa, mas tem só um motivo. Ó, uma coisa que é relativamente comum aqui na China, são os apartamentos térreos terem a porta direto pra rua, né? É difícil de ver no Brasil, né? Originalmente não é construído para isso, mas muita pessoa faz a própria reforma e vai pra rua. Ó, já que eu tenho uma parede que dá pra rua, por que não colocar uma porta, né? Mas isso é como se fosse a casa no Brasil, né? Aqui na China é muito difícil encontrar casa dentro da cidade. O Zona Rural tem bastante, mas acho que assim é como se fosse uma sensação de casa. E aqui a gente tá dentro da Universidade, mas tem prédios de moradia, né? Porque dentro da Universidade tem espaço pra professores, pra estudantes morarem também. Então tem esses prédios aqui que na verdade estão distribuídos por todo cantinho da Universidade. Bastante praça, bastante verde. E aí, agora depois de almoço tomar um cafezinho, comer um docinho, isso é muito brasileiro, né? Isso é bem brasileiro. Vamos ver. O que que você comprou? É um muffin, né? É tipo um bolo de chocolate. Gostoso. Primeira vez que eu comprei ele. Custou R$6,50. Então, na China, então. Não, é gostoso. Esse aqui é bem honesto. Dica desse café, porque o pessoal elogiou bastante essa marca. Tem café e o doce, tipo, bom, né? É verdade. Não é propaganda não, pessoal. Mas assim, tem bastante cafés aqui na China já. Inclusive alguns bem caros, assim. Esse daqui custou R$8,8. Mas o bolinho tá bom demais. E agora a gente está sentado, ó. Vou levantar. Não é um espaço pra livros, né? Apesar de que tem muitos livros aí dentro. Mas é um espaço pra estudo mesmo. A gente já tá fora da universidade novamente. Então você vê mais carros agora passando. Bora buscar um cabeleireiro aqui pra cortar cabelo. Primeira vez que eu vou cortar cabelo aqui na China, hein? E aqui são as ruas perto da nossa vila. Ali já fica o lago. E aqui é o cabeleireiro que eu tô querendo testar. Então, vamos lá. Então, aqui é muito comum o cabeleireiro. Tipo, você vai dar uma lavada, relaxada, depois... Acho que ele vai fazer uma massagem, mas não sei. Nossa, se ele fizer uma massagem, eu... Vou dormir. Vou ficar dormindo aqui. Hahaha! Tananã! Tananã! E aí? Gostei. Ele cortou pouco, mas tirou aqui mais dos lados. Falei, ah, corta pouco que eu penso sempre assim. Tá chegando o inverno. Bom ter cabelo na cabeça, né? Deixa seu curtida se você gostou do Lucas. Ou deixa assim, ó. Se você não gostou. Custa 48 yuan. Aí eu ia pagar... Você falou assim, ah, não. Pega a promoção aí. Aí qual é a promoção? Você paga 500 yuan. Eu ia pagar 48. Eu paguei 10 vezes mais. Porque aí você deixa um crédito aqui e você pode cortar o cabelo várias vezes até acabar o crédito e fica com 20% de desconto. E aí vale pra mim e vale pra você também. Sim, sim, sim. Vocês podem cortar o cabelo todas. É... Nossa senhora, mas eu não sei se você é assim também, mas eu corto o cabelo. Eu fico muito relaxado assim, dá vontade de dormir. Mas aqui é onde a gente vai mostrar aqui a nossa vila. Uma área aberta da cidade que esse horário, na verdade, acaba virando uma via de motinhas elétricas. Porque aqui ao lado, esse lado, tem uma escola fundamental. Por isso você pode ver que tem muitas crianças. Que é uma pista de caminhada, de corrida, né? E ao lado do lago aqui... Mas meia hora acho que já tem bem menos gente e muita pessoa caminhar mesmo. E fica mais escuro também. E aí se você olhar ali do outro lado, ó... Todos aqueles prédioes ali são cheios de leds. Então fica um negócio de cores assim. Aqui tem um ponte, tá vendo? Esse ponte chama... Tipo, grande ponte desse lago que é Xahu. E embaixo da ponte, ali naquela ponta ali, que deve dar uns 15, 20 minutos andando daqui. Eu vou jogar futebol essa semana com os brasileiros. Olha, vai ser um vídeo, hein? Ah, vamos ter que mostrar. Tem que mostrar. Mas acho que a gente precisa fazer uma comprinha, né? Não é dia de ir para passear. É, a gente só veio aqui mostrar só. Só veio mostrar para vocês. Tem esses prédios aqui também que ficam na beira do lago. Tá vendo? Esse é um prédio mais baixinho. E ele tem uma varanda legal que dá bem na frente do lago aqui. Eu acho que é um prédio que é um pouquinho mais caro assim, de comprar e de alugar também. Mas, eu acho que por ele ser na beira do lago, tá vendo como as paredes dele ficam bem mais desgastadas? Acho que tem bem mais umidade, né? Pessoal, meu Deus. Olha o menininho lindo ali, né? Que coisa mais linda assim. A gente hoje estava ali andando na universidade e a gente achou um grupo de mamães de bebês do ano do tigre. Que é igual o ano do nosso tigrinho. E do condomínio. E do condomínio. A gente mora. Eu já entrei grupo pra... Ele falou que a gente sempre combina pra fazer alguma coisa juntos. Então, me chama. Ah, legal. Porque a gente leva o nosso bebê pra passear nas praças e sempre tem umas crianças maiores, né? Esses bebezinhos são do tamanho deles. Ah, acho que é muito melhor. Vamos lá. Passear no mercado, voltar pra casa que a gente ainda vai trabalhar um pouquinho. E depois vamos no churrasquinho à noite. Depois a gente faz um passeio aqui por essa pista aqui. A gente vai daquele canto até aquele canto. A gente faz o caminho todo com vocês. Ó, vou mostrar um negócio interessante aqui na nossa vila, Si. Tem umas mesas, umas cadeiras aqui. Aqui tem uma recepção, tem uma entrada. Tem um elevador ali, uma recepção. E aqui tá mostrando o que que é. Você acabou de se formar na universidade. Você tá procurando emprego. Você vem aqui e eles te oferecem hospedagem gratuita durante uma semana pra você procurar emprego. E se você foi contratado, você ainda pode alugar por um preço camarada aqui. Essa é a primeira de Wuhan e acho que é uma iniciativa do governo. Então eu acho bem legal. É que aqui na China as cidades ficam fazendo coisas pra atrair talentos. Eu acho que é muito importante pra cidade. Ó, aqui é a nossa vila também. A gente fala que esse restaurante é como se fosse um estúdio. Tanta luz que ele tem. Essas mesinhas na calçada estão bem atraentes agora. No inverno não vão ser tão atraentes. Mas a gente vai vir comer aqui hoje com os pais da Sisi. E a gente tá pertinho do mercado já. Vamos comprar umas frutinhas. Chegamos. Na verdade não é um mercadinho. É tipo uma feira junto com o mercado. É um sacolãozinho, né? Mas essa hora não é muito bom já. De manhã tem uns verduras mais frescos. E nós vamos levar o que? Maçã. 8 Yen por meio quilo, ou seja... 16 Yen por um quilo. Por um quilo. É sempre o valor cada meio quilo. Não é um quilo. Sim. Não é a dúzia que não é no Brasil. Uh, pai. 500 gramas. E aqui? Deixa eu mostrar aqui. Aquário. Vem de coisas diferentes. Então tem umas tartarugas. Tem peixes. Tem caraguejo. Tem guia. Tem sapo também. Peixinhos esperando para ser comprados. E consumidos. Eu também nunca compro coisa vivo na verdade. Na minha vida. Hoje seus pais compraram um peixe vivo pro almoço. Voltando casa aí ainda tá apurando. Que que é isso? Acho que eu vou comprar só maçã. Só maçã? Uhum. Meus pais passam aqui todo dia então já compra tudo quase. Uma coisa pouco tranquilizadora dos comércios aqui é isso aqui ó. A gente ainda vai gravar um vídeo para vocês na feira. Vamos lá. Na frente do mercado tem a feirinha do mercado. Aí aqui tem ovo também. Aqui tem 25 ovos. Uma caixa com 25 ovos. 30 e 1. Certo? Uhum. E hoje tem a promoção aqui. Você compra uma caixa de ovo e leva um pintinho. Uh, meu Deus. Uhum. Uhum. Essa promoção acho que eu nunca ia ter no Brasil. Pintinho é xiaozi. O brasileiro não ia criar um pintinho dentro da casa né? O pessoal compra pintinho aqui para as crianças né? É sim. A noite eu percebi que tem mais movimentado aqui. É 6 horas. É o horário de volta do trabalho, volta para casa. Olha só a quantidade de bicicleta que tem para lá. Aqui é entrada de uma moradia estudantil. Então tem bastante estudante aqui. Estudante não tem carro. Mas estudante aluga bicicleta né? Essas bicicletas. O pessoal é mais difícil ter bicicleta. Essa bicicleta que ela vai indo ali é uma bicicleta própria. É dela mesmo. Mas a maioria agora é de aplicativo. É bicicleta de aplicativo. Só que daí mora todo mundo aqui. O pessoal chega com as bicicletas. Não pode entrar. Não pode entrar. Deixa aqui. Deixa estacionado aqui. Vai virando essa baguncinha. Que depois a empresa da bicicleta passa para... Ou não. Amanhã de manhã eles pegam e vão para a universidade. Será? Mas pode ter uma bicicleta jogada em cima da rua. Só pegar uma de cima ué. A motinha elétrica é a nova bicicleta. Mas quem não tem dinheiro para motinha elétrica ainda usa muito a bicicleta. É. Eu acho que bicicleta você faz exercício né. Tem bastante comércio aqui na nossa vila né. Muito. Agora saímos de novo para churrasquinho. Churrasquinho. Tem que aproveitar enquanto o tempo está bom né. Sim. Quando você queria muito comer um churrasquinho né. Queria um churrasco do Brasil. Mas aqui é diferente. É diferente. Tudo bem. Tudo bem. A gente mata saudade mesmo assim. E aqui o nome é tipo... Chongqing. Chongqing é uma cidade que come muito picante. Ué. E aqui tem umas mesas. Vamos sentar aqui fora. Sempre vem o chá. O chá é tipo padrão. Esse búlho é bonito né. É. Então isso daqui é assim. Você marca aqui no papelzinho ó. Deixa tudo anotadinho. Aí você dá para a moça falar xixi. Fala obrigado. Agora ele perguntou se quer picante. E eu falei não quero porque se você fala quer vai ter muito. Se você fala não quer vai ter um pouco. Exato. Agora eu vou fazer uma entrevista com seu pai. Tá. Ah meu pai basicamente falou que ele tem alguma coisa para resolver em casa. E aí... Mas ele vai voltar porque ele ama demais o Lu e ele quer voltar para cuidar dele. E ele também falou de voltar para o Brasil para ver vocês os fãs. E ele falou que a nossa família inteira está comendo. E estamos muito felizes. O que? O que? O que? O que? O que? Esse é o churrasqueiro brasileiro. E esse é o que? Churras... Churrasqueiro. Churrasqueiro. Churrasqueira... Churrasqueiro. Churrasqueira... Churrasqueiro. Esse churrasqueiro é profissional hein. Agora vamos comer. Já chegou o nosso primeiro. Carne. Esse é muito comum um churrasquinho chinês colocar cominho. É um sabor muito autêntico. Gostoso. Brasileiro comendo churrasco da China. O que você acha? Comentários. Gostoso? Gostoso. Tempero. A carne também. Que a carne é pequenininha. No Brasil um espetinho é umas pedação de carne. Por isso aqui a gente geralmente pede vários. Ó aqui já é carneiro. Esse de metal aqui é carneiro. Diferente. Ah tá. E aqui o tempero tem muito cominho e... Tempero picante também né. Que aqui ele não colocou porque a gente pediu. E no Brasil acho que a carne tem um pouquinho mais de gordura também. Mas é bom. Tá gostoso. Bem esse foi o passeio na nossa vila. Até o próximo vídeo. Também. Também.